Olá! Tudo bem aí? Muito boa noite! Começando mais um programa Influências, eu sou o Kleber Barri e esse é o seu canal DJ. Sabe, todas as quintas-feiras tem super encontro junto com a gente aqui no canal dj.com.br, das 7 da noite às 9, é o Vivaço na quinta-feira. Depois fica disponível aí no site do canal DJ e logo em seguida do Influências vem o programa Revival com o Léo Bailer, o Willinha e sempre tem um convidado bacana. E hoje é o DJ Vadão, tá certo? Bom, falando em DJ Vadão, falando em convidados, essa semana, sábado agora, depois de amanhã, acontece a grande festa da Toco, gente. É uma festa que, pra quem gosta de boa música e mesmo que não teve oportunidade de ir na Toco, né, que é uma grande dor não ter ido na Toco porque era um lugar surreal, lugar que abrigava 4 mil jovens por baile. Teremos a festa essa semana, então, sábado e vai ser muito bacana com os DJs realmente que tocaram lá, DJ Vadão, DJ Ricardo Krumfli, DJ Kadico, DJ Mark, Barney e Armando e eu de contrapeso aí pra fazer bagunça junto com a galera, tá certo? Tô muito feliz e a gente aguarda todos vocês lá, sábado, festa da Toco no Golden House aqui em São Paulo. Você que tá em São Paulo, por favor, não fique de fora dessa festa. Bom, eu ia fazer um set na segunda hora com músicas aí dos anos 90, da Toco e tudo mais, mas pensando bem no caminho, eu vim pensando, velho, quer saber, vamos fazer o programa inteiro, porque já que tá todo mundo empolgado, feliz e ansioso pra festa da Toco, vamos fazer o programa tocar só clássicos. Hoje só clássicos da boa música aqui no Influências, tá certo? E logo mais às 9 da noite tem o DJ Vadão convidado aí do programa Revival. Então fica com a gente que você não perde por esperar. O programa hoje tá demais. Começar com essa daqui que é muito legal, que é Lee Merrill também, o Biggest Dick. Biggest Dick. Biggest Dick. Biggest Dick. Biggest Dick. Biggest Dick. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Legendas por Quintena Coisa Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coisa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Essa música é simplesmente demais, eu tenho muito medo de tocá-la Porque quando toco as pessoas se transformam É pena que a câmera não pegou o ido em cima da bancada ali, derrubou os monitores É comigo eu sou assim, eu assumo mesmo Não vai melhorar muito mais que isso Simplesmente My Size 9, I Am Ready, essa música, meu Deus do céu Como é um programa de falar de clássicos A gente tocava isso, cara, em 95 4 mil pessoas caindo a casa, uma gritaria absurda E ó, não era festival não, de música, casa noturna é normal Tocava na Toco, tocava na Overnight, tocava na Essas, tocava na Warrior Os lugares que tocavam as músicas underground sempre tocou essa canção Ah, vim pulando aqui pro estúdio Ai, que delícia, bom, você já sabe, né? Dia, sábado, sábado é ótimo, né? Sábado, estamos lá na festa da Toco, aqui em São Paulo, no Golden House A partir das 10 da noite, com duas pistas Line-up oficial da Toco É difícil falar line-up oficial, porque a Toco teve acho que 25 anos, né? Porra, tipo, o Irae Campos tocou lá e ele não vai tocar nessa festa Então, alguns DJs que tocaram na Toco O Vadão vai estar aqui, daqui a pouco ele vai falar os mais significativos Você é muito grosseiro da minha parte DJ Vadão, Cadico, Ricardo, Crunfle, Armando na pista principal Na pista pequena, na pista pequena Pista pequena, o Vadão não gosta de falar Na pista underground, estaremos lá, DJ Mark, Barney, que fazia junto com o Mark lá na boate da Toco E eu tô muito lisonjeado com o convite mesmo E a gente espera vocês por lá, certo, Ido? Eu tô atrapalhando o programa de vocês ou eu posso continuar o meu programa? Estamos negociando Ô, Kleber, não esquece de falar que hoje vamos sortear uma caneca do canal DJ Exatamente, eu queria estar com a minha aqui Mas eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo e não lembrei disso Você me desculpa, Foninho Você me desculpa, você me perguntou Obrigado, tem gente aí? O que a gente vai fazer pra sortear? Vamos falar o nome da galera que tá aí No finalzinho, no último bloco, no finalzinho, a gente sorteia Bruno Lira, tem o Sérgio Norte, Leandro Santos, Márcio Vieira, Walter Nóbrega, Wesley Soares, Luiz Carlos, DNB, Amanda Honório, Tommy Lucas, Ricardo Bispo Esse Ricardo Bispo aqui é o cara que tá aí junto com nós e ele que tá fazendo essa promoção aí E vem atrapalhar o meu programa, né? Mentira, tô brincando, vem aqui me dar uma maninha, obrigado A gente vai sortear uma caneca hoje, né? Então Já sabe a cor? Deixa aqui, tá aqui, vamos deixar aqui pra mostrar É branca, transparente, né? Gente, ó, eu tô tomando esse copo porque eu tenho a minha, só que eu esqueci de trazê-la assim como eu... Isso, isso mesmo Só não esqueço a cabeça porque tá grudada Então no último bloco, no finalzinho, a gente sorteia Vamos bolar uma pergunta aí, o pessoal vai responder e pá Exatamente Agradecer meus amigos, Mark Jung tá aqui também Felipe Vieira, queridão de muito tempo Veio lá do Nordeste, é Norte ou é Nordeste? É Nordeste Maceió, Nordeste Com todos os RSS morando em Maceió, o povo vai te bater lá E o cara foi às festas top lá e tava gostando aqui Ele tá de um pouco... Ah, tá de férias aqui um pouco, né? Na verdade nós somos amigos da época da Ocean Drive, Oxygen também, que virou Oxygen Em Santo André, 2002, 2005, depois ele foi atrás do destino dele e tá muito bem E obrigado por, nas suas férias, vir visitar a gente aqui Imagina Ok Vamos baturar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta Vamos lá, vamos lá, comerciais, logo mais segundo bloco, Cleber Barri aí Revival Nesta quinta, nove da noite, canal DJ Revival Não se esqueça, quinta-feira, Revival, canal DJ Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época Apresentação DJ, Ruilinha e Léo Bailer É nesta quinta, é Revival Canal DJ Oferecimento Apresentação DJ, Ruilinha e Léo Bailer Apresentação encore E atitude Agora, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Participe do Live Chat com o Delzinho. Sexta Flash. Toda sexta, às sete da noite, aqui no Canal DJ. O som que você vê.